E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e com mais uma dúvida que surgiu lá no nosso Instagram. Então se você não tá mandando suas dúvidas lá, tá perdendo tempo, o link tá aqui embaixo, pra que você interaja conosco aí quando a gente perguntar tema dos vídeos do mês pra você, tá certo? Uma pessoa perguntou, comecei a vender online e agora? E agora, o que eu faço? Acabei de começar. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, essa dúvida muita gente possui, né? Quando você começa, na verdade você não tem nem certeza se você tá começando certo, o que você tá fazendo. E antes de eu falar um pouquinho do que você tem que olhar dentro do seu negócio, se você acabou de começar, vou te dar mais alguns segundinhos aí de calma, calma, respira. Enquanto isso, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho nesse momento. Pega papel e caneta e... já se inscreveu? Agora sim. Então beleza. Vamos lá. Uma dúvida natural, tá? Toda hora que a gente começa algo novo, a gente não tem certeza ainda do que a gente tá fazendo. A gente não tem certeza se os canais que nós estamos vendendo são os corretos, se os produtos são os corretos. Então vamos parar pra pensar assim, se você fez a escolha, tá? De começar a vender online, se você fez a escolha de começar o seu negócio, eu automaticamente tô fazendo uma escolha que é entender um pouco mais do que eu vou fazer, correto? E isso que você tá fazendo nesse vídeo é entender um pouquinho mais desse mundo online que você tá, certo? Isso pode ser através de conteúdos do YouTube, isso pode ser através de treinamento, isso pode ser através do Sebrae, isso pode ser através de diversos canais aí, pra que você obtenha o conhecimento, certo? O próximo ponto, o que você começou a vender online, tá? A gente tem alguns erros de quem logo começa a vender online, um dos principais é a escolha de produto, tá? Tem hora que a gente opta por algumas coisas que não vão trazer legalidade ou vida longa ao nosso negócio. E quando você tomou a decisão de realmente ter um negócio, ter um negócio é algo que dura, tá? Não é algo que amanhã ele pode cair porque você, ah, pô, tava vendendo um produto que era ilegal, tava vendendo um produto que não era permitido. Então esse é o primeiro ponto, tá? Um outro ponto que a gente vai começar a pensar é quais os canais que vendem esse produto que eu tô escolhendo vender, certo? Então eu tô partindo, eu já comecei a vender online, né? Então agora eu tô partindo do ponto de entender quais os canais, entender um pouquinho do tamanho do mercado. Tem pessoas que mais uma vez erram na escolha dos produtos ou escolhem produtos que estão fora da curva de sazonalidade, né? Que é um produto, por exemplo, ah, vou começar a trabalhar brinquedo em fevereiro. Brinquedo não vende em fevereiro, tá certo? Ele cai 65% do mercado de dezembro pra fevereiro. Então não é o momento. E aí você vai patinar, você vai pedalar, você vai gastar muita energia e pode ser que dê certo no segundo semestre apenas. Então eu tenho que começar a entender um pouquinho mais desses produtos que eu quero trabalhar também. Nossa, Ale, mas eu tenho que entender sim, empreender é entender, tá certo? Então você vai ter que entender um pouquinho mais dos produtos que você trabalha. Ao mesmo tempo, você já vai inviabilizar alguns produtos. Pô, Ale, é inviável trabalhar com esses produtos sem ter uma estrutura X, Y, Z ou sem ter um preço ou chegar nesse nível. Mas não quer dizer que os produtos acabaram, tá certo? Porque você tem uma oportunidade infinita de itens quando a gente fala de vender em marketplace. Quando a gente fala de canais de venda. Até por isso que eu te perguntei, qual o canal de venda? Não, Ale, eu quero ter uma loja que vai ser o hiper atacadão do mundo, tá? Um dia eu bati um papo desse com o carequinha Márcio Eugênio, né? Então agora eu vou até pedir pro Beto. Ó, Beto, põe o carequinha aqui pra galera já conhecer da The Loja, que é um dos meus sócios dentro do evento Profissão E-Commerce, né? E eu tava batendo papo com ele, felizão que eu tinha 5 mil produtos pra colocar numa loja virtual. E ele falou, Ale, vai pro marketplace, continua lá com isso aí, porque não é na loja virtual que você vai trabalhar os 5 mil. Talvez a gente possa elencar 1, 2, 3 itens pra gente poder gastar energia em cima dele na loja virtual. Então será que o canal que você escolheu pra começar a vender online é o canal correto? Será que você não tá querendo começar por um canal que não deveria? E ao mesmo tempo eu te digo já, se você escolher o marketplace é meio caminho andado, tá? Eu acredito que a gente tem que estar em todos os locais possíveis, imaginários, mas num primeiro momento, quando você não tem expertise de negócio, você nem sabe o que vende, o que vai vender, você não sabe se aquele item vende, você pode estar nos marketplaces, certo? Você deve estar nos marketplaces, na verdade, certo? Porque você vai começar a ter uma inteligência de mercado sem gastar o seu dinheiro, você só paga quando ele vendeu. Então isso é um outro ponto, tá? Qual o canal que eu escolhi anunciar, certo? E depois que você enxergar o canal que você escolheu anunciar e você ver se ele é o melhor canal pra você fazer isso, você vai chegar num próximo ponto que é, eu estou fazendo o bem feito? Não tem espaço mais pra fazer coisa preguiçosa. Ou você vai ter que contar com a sorte. Eu te garanto que casos de sorte são menos do que 1% hoje dentro do e-commerce, tá certo? Você está entrando num ambiente de 53 bilhões de faturamento no último ano, que é o mundo do e-commerce. Você está entrando num ambiente de 120 milhões, 121 milhões de pedidos atendidos no ano passado. Esse mercado está evoluindo, tá certo? Então você está fazendo o direito? Você está fazendo o bem feito? Você foi atrás pra saber se aquele anúncio que você fez no canal de marketplace seguia o que é melhor pra fazer ele vender? Porque senão, tudo que você trabalhar vai ser inviável. Você vai falar, isso aí não vende, isso aqui não vende, isso aqui não vende, só que eu não sei como é que o fulano vende. Então esse é um outro ponto, tá certo? Então você vai sair da zona de conforto. Empreender é sair da zona de conforto. Não adianta o Alê chegar aqui e falar, não, cara, empreender é aquela foto que você vê na cadeira da praia lá. Eu, atualmente, por exemplo, estou numa escolha de vida que eu trabalho até de domingo. Porque eu escolhi empreender, eu não empreendo só em um negócio. A gente tem cinco negócios hoje em paralelo. Então eu escolhi isso, tá certo? E você também escolheu. Então você começou a tua venda online. Não, Alê, mas eu estou feliz lá com cem reais por mês de venda. Cara, então isso aí, provavelmente fazendo o bem feito, dependendo do ídolo, você vai ter, tá? Agora, fazer o bem feito é importante quando você começa a vender online. E você olhar se você está fazendo o bem feito, não é só copiar o coleguinha, é você passar realmente a entender. E eu vou bater um pouco nisso, justamente porque a gente vê diversas pessoas que até chegam às vezes num resultado, que não estão fazendo bem feito. Mesmo ele sendo 1% dessa galera, tá? Então a gente não tem mais espaço pra fazer de qualquer jeito. Então o outro ponto que eu te digo é, novamente, estude, entenda. E aí você vai falar, pô, Alê, então eu tenho que estudar o mercado, então eu tenho que estudar o canal que eu vendo, então eu tenho que estudar o público que compra, então eu tenho que estudar se eu tô fazendo direito, eu tenho que estudar o que é fazer direito pra cada canal que eu vendo, eu tenho que estudar como é que eu ponho o preço no meu produto, eu... É, é isso que eu tô te falando. Ter um negócio é isso, entendeu? Ter um negócio é saber que se você fez uma venda vai sobrar tantos reais no final, ter um negócio é saber o tamanho realmente do seu mercado, tá certo? Então se você acabou de começar online, primeiro qual que é o seu objetivo, o que você quer realmente com esse negócio. Se você quer ganhar cem reais, então o seu objetivo, suas estratégias, o seu esforço vai ser pra você ganhar cem reais. Alê, eu quero mudar de vida, ao invés de eu ir fazer Uber e trabalhar 12 horas por dia, e eu, cara, eu acho esses caras do caramba, porque os caras trabalham demais, assim, eu acho que eu não aguentaria ir das 7 às 8 da noite, todo dia ali no trânsito, infernal de São Paulo, trabalhando, certo? Mas se você não quer isso, se você quer sim ter a renda que você teria lá, mas fazendo outra coisa, construindo um negócio teu e etc, qual o teu esforço? Onde você vai se esforçar mais? Aonde você vai ter que estudar mais? Embora a galera do Uber é de aplicativo e tal, tem que fazer toda uma engenhosidade, né? Aí, pô, os caras tem que entender o local melhor de rodar, o horário, como é que faz, local que não é assaltado, tem um monte de coisa aí pra galera entender. Eles também tem que entender, mesmo o negócio não sendo deles. Entendeu? Então, entender faz parte do processo. Conhecer e estudar faz parte do processo. Se complementar, buscar às vezes um parceiro que complemente você em uma deficiência que você tem, pode ser um caminho também, tá certo? E com o tempo você vai formar a equipe, com o tempo as coisas vão começar a acontecer, com o tempo você vai partir por um software de integração, tá certo? Com o tempo você vai começar a ter essas funções, apesar de que se você for estudar, você vai ver que você já consegue começar organizado com muito pouco e que isso te dá tração dentro do seu negócio, tá? Como eu falei, você quer um negocinho, uma renda extra, você quer um negócio. Faz essa pergunta pra você, faz essa pergunta pro seu esposo, pro seu marido, faz essa pergunta pro seu filho, que às vezes vai te ajudar, e aí você vai entender o tamanho do esforço que você vai fazer pra chegar lá, tá certo? Mas pega aí esses quatro pontos que eu já levantei pra você, já vão começar a te dar um norte se você tá fazendo a coisa certa ou se você não está fazendo a coisa certa, beleza? Então, se você gostou, dá o seu like aqui, me conta um pouquinho como é que tá as coisas aí, pô, comecei, não comecei, dificuldade é essa, como é que estão as coisas, e vamos pra cima, um grande abraço e até a próxima!